A prefeitura de Blumenau enviou para a Câmara de Vereadores um projeto que quer regulamentar os serviços da Uber na cidade. Na proposta, os motoristas do aplicativo deverão pagar taxas. O Ozeias trabalha na Uber há cinco meses. Hoje ele se dedica integralmente aos serviços do aplicativo. Por mês, ele chega a faturar quase 7 mil reais. Está bem satisfeito. Um mês eu testei ganhos, despesas e tudo. Aí depois de um mês eu decidi que eu ia fazer integralmente, trabalhar das seis da manhã até as oito da noite. O crescimento se deve ao investimento que tem feito. O Ozeias já fez mais de 3 mil corridas nesse período, mas sabe que a procura pelo aplicativo se deve ao preço mais em conta para o consumidor. Um projeto para regulamentar esse tipo de transporte foi enviado para a Câmara de Blumenau. Nele seriam incluídos os tributos e custos administrativos do serviço. A despesa aumentaria. Se mexerem no preço, eu, no meu ponto de vista, vai acabar com o Uber. Porque assim, vai perder o atrativo que é hoje o transporte. Se aprovada, a legislação deverá valer também para outros aplicativos que utilizam o transporte de passageiros. Na proposta, o serviço passaria a depender de uma autorização do Ceterb para poder funcionar. O imposto seria cobrado. Os estudos foram realizados pelo Ceterb, autarquia responsável pelo transporte em Blumenau. Para os taxistas, a proposta é bem-vinda, já que de dezembro até agora, o movimento dos serviços reduziu quase 60%. A categoria considera o aplicativo uma concorrência desleal. Nos dê esse voto de confiança. Valorize o nosso trabalho, porque nós não estamos fazendo greve, nós não estamos fazendo paralisação, não estamos parando ruas. O documento ainda não passou pelas comissões da Câmara e não é tratado com urgência. Uma audiência pública poderá acontecer para debater o assunto. E aí Obrigado.